Oi, tudo bem? Sou a Marinice, professora de expressão corporal. Estou aqui mais uma vez para fazer uma atividade com você sobre festa junina. Essa vai ser a nossa última aula com esse tema. Então, eu preciso que você prepare algumas coisinhas para essa aula. Bom, eu preciso que você veja se você tem na sua casa uma garrafa como essa, uma garrafa pet, que não vai usar mais, ou então uma garrafinha pequena, essas de bebê suco, água, ou até mesmo um pote, que você possa passar com tampa, o meu é com tampa, vou deixar ele fechado. Quero que você tenha a sua mão um objeto para a gente poder bater, certo? Eu escolhi uma garrafa verde para fazer a nossa dança. Então, agora eu vou colocar a música e vamos dançar juntos. Começa assim, ó. Dançando com o seu objeto escolhido. Atenção. São João. São João. São João. São João. São João. São João. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para arrumar, muita dica para mexer, tem um pouco para ralar, olha como rala o corpo. Vamos falar um pouco, mexer, tanta dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. E depois de tudo pronto, vamos agora dançar. Está tão preparado, cada um pega a sua mão. Muito bem, acompanha. Vamos fazer mais maneiras. São João. São João. Festa boa, viva São João. São João. São João. Festa boa, viva São João. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para arrumar, tem dica para mexer, tem um pouco para ralar. Vamos falar um pouco, vamos mexer a dica. Vamos falar um pouco, vamos mexer a dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. E depois de tudo pronto, vamos agora dançar. Está tudo preparado, cada um pega seu par. Rala um pouco, mexer, tanta dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. E depois de tudo pronto, vamos agora dançar. Rala um pouco, mexer, tanta dica. Rala um pouco, mexer, tanta dica. E essa foi a nossa dança junina final. Espero que você tenha gostado e se divertido muito. Eu volto numa próxima oportunidade. Um super beijo e até mais.